Oi, oi, tudo bom? Desculpe, eu estava aqui com uma bruxinha de fio, passando um óleozinho, eu achei a máquina muito sequinha. Enfim, vamos lá, vamos conversar. É o seguinte, é normal no dia a dia de qualquer tricoteira precisar retirar um trabalho da máquina sem encerrá-lo, sem terminá-lo. A gente pode ter que fazer um franzido ou ter que, sei lá, queremos fazer uma bainha diferente, alguma coisa que nos obrigue a tirar o trabalho da máquina sem um arremate, um encerramento. Um outro exemplo muito comum é na hora de nós unirmos o ombro, a parte da frente do ombro com a parte das costas. Então, geralmente, nós precisamos retirar da máquina o trabalho de uma maneira provisória e, para isso, nós usamos o fio de sobra, para tecermos carreiras de sobra, carreiras provisórias, que depois serão retiradas. Para tecer essas carreiras, imagine o seguinte, se nós fizermos numa cor muito próxima da que está sendo usada, na hora de fazer um franzido ou recolocar na máquina os pontos, a gente vai ter uma enorme dificuldade de localizar o ponto certo. Pode sair torto, uma hora pega o ponto certo, na hora já pega da carreira de baixo ou da de cima, então é uma dificuldade isso. Por isso, nós usamos uma cor que seja contrastante, que seja diferente e bem diferente. Mas, por exemplo, se você está tecendo em branco, eu não recomendo usar preto para contrastar, porque daí você acaba colocando pelinhos do preto no branco, ou vice-versa. Numa coisa que é preta, você fazer carreiras de sobra em branco pode deixar aqueles pelinhos do branco no preto. Então, isso tem que cuidar um pouco. Mas, a cor tem que ser suficientemente contrastante para você ver bem os pontos e não ficar ali com dificuldade de saber qual é o ponto certo. Entendeu? Outra coisa, as pessoas costumam pegar um cone de fio, bota ele aqui, por exemplo, como esse preto, e vai tecer em preto. Ora, eu não faço isso, porque fio de sobra é um fio provisório, é um fio que, às vezes, você tem um trabalho largo, assim como uma blusa, e você tem que tirar ele da máquina em carreiras de sobra, e você vai tecer com um fio bom, vai tecer o quê? Dez carreiras. Olha a quantidade de fio que você vai estar perdendo, que você vai estar usando sem necessidade, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho aqui uma cestinha que é o meu pronto-socorro de fio de sobra. Ela está, tudo que está aqui é fio de sobra, tudo. Veja, fios de desmanche, olha o onduladinho, tá? Fio de desmanche, fio de desmanche, tá? Então, eu aproveito, ó, eu aproveito tudo. Aqui tem os fios que não são bem de desmanche, que eu precisei daquela cor, então, eu não jogo fora, eu fico com ela e continuo usando ela como carreiras de sobra. Outra coisa, tem, assim, ó, um... Como é que eu vou chamar isso aqui? Um... Não é novelo, é... Enfim, um enroladinho que tem um tamanho, ó, tem tamanho menor, tem tamanho maior, tem uns que são bem grandes, ó, aqui tem um bem maior. Então, depende do uso, ou do pra que que eu preciso. Por exemplo, pra tirar um decote, uma tira de acabamento do decote, tecida com frontura, eu uso uma coisa maior, né? Então, aqui tem tudo que é cor que você imaginar, ó, outro grandão aqui, ó, tá? Então, essa minha cestinha aqui, que é o meu pronto-socorro de fio de sobra, esse fio eu uso duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes, não tem problema nenhum. Quanto mais usado, menos pelinho ele tem e mais tranquilo ele é pra usar na hora de retirar um fio do trabalho. Aí, você vai dizer assim, ai, Iva, dá uma mão de obra, botar isso no tensor e tal. E quem disse que eu boto? Eu não boto. Eu preciso de carreiras de sobra? Vamos imaginar. Essa aqui é muito fio. Quero pegar uma com menos fio. Vamos achar uma com menos fio. Ai, eu nem contei pra você que aqui eu tenho mais, ó. Só que esses são menores, ó. São fios, são pouquinha coisa, ó. São sempre fios menores aqui. Então, esse é quase um lixinho de fio, mas eu uso esses fios aqui, tá? Então, esses são os pequenos e esses são os maiores que eu uso mais, mais, mais frequentemente. Vamos usar esse cor ver rosa aqui. Esse aqui, ó, eu vou usar. Então, eu solto ele, eu solto ele, ele vai pro chão e eu vou usá-lo em carreiras de sobra. Naturalmente, eu não vou usar o tensor. Eu estou com dois cones de fio, eu estou com o meu tensor ocupado, então, eu vou tecer sem o tensor. Boto o fio, normalmente, no carrinho e eu vou ter que segurar ele, tá? Em cima e embaixo. Embaixo, como eu já falei, o fio tem que estar a partir do trabalho, né? A gente faz isso com cuidado pra não cair os pontos. E teço. Eu aqui seguro sem puxar, sem apertar, eu só seguro pra ele não embolar aqui embaixo. Ó, teceu, teceu. Tenho que tecer mais, porque isso aqui é muito pouco, certo? Ó, quando eu saio com o carrinho, esse fio aqui, ó, tá solto, porque não tem tensor. Então, a minha mão é o tensor, eu vou puxando pra cima, a medida que eu vou, ó, tá vendo, ó? Subo, subo, engatou. Pronto, agora eu posso até soltar aqui, ó. Ó, ele vai tecer, ó. Mas eu não solto, eu fico sempre deixando ele escorregar, assim, ó, no meio dos dedos, pra ele ter um atrito, pra ele não se soltar demais. Então, eu vou tecendo aqui, até acabar o meu fio, né? Ó, já vai acabar. Acabou? Pronto, eu tiro da máquina, está aqui, tranquilo. Beleza? Esse é o tanto, assim, ideal. nunca menos do que umas oito carreiras, tá? Porque pode correr um fio aqui, então, se você precisa tirar o trabalho da máquina, eu quero aproveitar pra falar com você de duas coisas. A primeira, aqui o ponto meia, certo? Observe, eu vou aproximar aqui pra você ver, que o ponto, ele forma um coração, assim, não forma, ele não parece um coração? Parece. Todo de pezinho, essa parte de pezinho aqui, é o ponto, aqui estava a agulha. Note, que nessa separação de cores, o último ponto, feito em bege, bege e o primeiro em cor de rosa, veja como a pontinha do coraçãozinho, cor de rosa, entra aqui no centro do ponto bege. Todos os pontos, a cor de rosa aqui, a primeira carreira, ela entra no centro de um ponto bege. entendeu? Isto é da maior importância, porque existem costuras no tricô, aonde nós vamos ter que passar o fio exatamente na pontinha do rosa, porque nós queremos prender o bege. Então, a pontinha do rosa, essa pontinha do rosa, ela serve como orientação aqui, entendeu? Outra coisa, a segunda coisa que eu queria falar com você, é sobre esse lado da emenda. Quando a gente precisa repor, por exemplo, um trabalho na máquina, como é o caso de um ombro, que vai, um vai com o direito para cá e o outro vem com o avesso para cá, para ficar direito com direito e a gente poder unir. O que nós usamos para recolocar os pontos na máquina? Aliás, quando você quiser franzir, como você recoloca esses pontos na máquina? Essa parte do bege, que está aqui para cima, já está no rosa, ela é arredondadinha assim. A gente chama isso aqui de cabeça do ponto. Por quê? Porque é a parte que estava na agulha da máquina, é a parte mais alta do ponto, é a mais de cima. É a mais de cima, entendeu? Então, por isso, a gente chama de cabeça do ponto. A gente vai pegar na cabeça do ponto, aqui, ó, e recolocar na agulha da máquina. Todas essas alcinhas, a gente recoloca nas agulhas da máquina. Entendeu? Agora eu quero conversar com você sobre uma outra coisa. Me perguntaram esta semana, alguém me perguntou, me questionou, que ela queria fazer comigo um curso de esquemas. eu expliquei para ela que a gente não tem um curso de esquemas do jeito que ela imagina. E realmente isso é verdade. Entretanto, isso não quer dizer, estou desmanchando, as carreiras de sobra, está vendo? Isso não quer dizer que a gente não ensine o assunto, nós ensinamos sim, e a pessoa nem percebe que está aprendendo esquemas. Devagarinho, a gente vai introduzindo isso dentro da parte de confecção, tá? Parênteses. Ó, quando eu chego perto do fim, eu deixo um pedaço de fio para que não se desmanche facilmente esse enroladinho, né? Lá vai ele para a minha cestinha mágica. Voltando ao assunto aqui dos esquemas. Por que que nós decidimos, na época, não fazer separadamente um curso de esquemas? É muito simples. Porque a pessoa não pode pensar que ela vai aprender a fazer um esquema se ela não souber o que ela está calculando. Ou seja, ela tem que ter uma noção do que é uma cava, do que é um decote, como se faz a cava, como se faz o decote, para que ela compreenda o motivo das continhas que ela vai fazer. O que é cada número. Entendeu isso? Então, a gente dá os tamanhos prontos e eu quero dizer que todos os tamanhos de todas as nossas apostilas são de coisas que eu fiz. São de coisas que eu fiz, eu não comprei, não copiei, não imitei nada. Eu fiz as roupas em todos os tamanhos, calculei as receitas, testei centenas de vezes e transferi-las para o curso. A partir disso, a aluna entende o que é uma cava, como ela é feita, por que tem um decréscimo de pontos e não um aumento. Então, a cava tem menos cinco, menos sete, menos três, menos dois. Por que isso tudo? Se ela não souber disso, como ela vai calcular um esquema, ela não vai ter como. Então, ela vai fazer segundo os esquemas que a gente já dá pronto. A partir disso, nós começamos a explicar como ela pode alterar esse esquema, dois pontos menos aqui, mais ali, para ela compreender a mecânica da coisa. E depois, quando a aluna já está bastante mais madura, já fez, já teceu várias receitas diferentes, etc., a gente entra com uma palavra que faz suar para quem está aprendendo tricô à máquina. Esta palavra é centímetro. Então, nós ensinamos a usar os centímetros, a calcular uma receita por centímetro, sim. que isso fique bem claro, que as pessoas dizem, ah, mas confecção eu sei. Então, se você sabe confecção, então você também praticamente sabe esquema. certo? Então, a nossa ideia é essa. Bem, resumindo, a IVA não tem curso de esquema, mas tem. Entendeu? Tudo dentro do curso de confecção, está tudo lá dentro. Beleza? Esclarecido. Joia, eu quero aqui desmanchar o que eu acabei de fazer. fio é fio, a gente nunca desperdiça um metro de fio. Fio é dinheiro. No vídeo anterior, eu comentei com você, eu acho até que estava aqui na máquina, de algum jeito, não lembro mais, sobre um projetinho que eu estava fazendo, é a minha roupa 2023. eu gosto muito da combinação preto e branco. Como você viu aí no vídeo das tendências brasileiras, o preto e o branco juntos estão muito na moda. Então, eu decidi, curti, porque eu gosto e fiz, eu fiz aqui um jogo de cores, né, para dar um destaque e eu gosto do jacquard, sim, mas um jacquard assim, ó, em detalhe, só, não todo, todo eu não gosto, eu acho assim que não, pra mim, não fica legal. Então, eu gostei dessa combinação, tá? Aqui está o decote, o decote, ó, atrás, na frente, o acabamento vai ser preto, né, vai ser em preto, que eu vou costurar, olha, carreiras de sobra, você tá vendo? Porque eu vou costurar isso aqui no decote, então, é preciso carreiras de sobra. Como é feito com frontura, eu faço maior a tira aqui, por segurança, né? Então, tá aqui a minha tira, ela depois é dobrada, ela vai ser dobrada, e aí, ela fica com a metade dessa altura. Ela é costurada no direito e depois fecha pro avesso. Mas, enfim, ela vai ficar boa, eu acho que vai ficar boa, né, vai ficar legal, não sei se tô no foco aqui, mas, enfim, eu acho que vai ficar legal. Você vai ver depois. Combinado? Então, até a próxima. Com certeza, já vai estar pronta. Abração!